Foi lançada no Vale do Mucuri a campanha para arrecadar alimentos, remédios e objetos destinados à sobrevivência de animais em situação de risco em Teoflotone. Olha que campanha legal, Fão Antônio, trouxe uma reportagem aqui, pode balançar. Teoflotone tem cerca de 30 mil animais entre cães e gatos. Os animais domésticos têm o carinho dos donos, mesmo assim eles precisam de cuidados. Mutirão de castração realizado pela prefeitura os ajuda e também beneficia os donos. A partir do momento que a gente começa a conhecer esse cenário, começa a identificar essas pessoas e onde são esses animais que elas cuidam, a gente começa a ter um universo de ações que podem ser desenvolvidas para ajudar essas pessoas que já ajudam os animais. E nada melhor do que a gente compartilhar isso com a comunidade, que às vezes gostaria muito de ajudar, mas não sabe como. A campanha de doação permite arrecadar ração, medicamentos ou objetos para a sobrevivência dos animais. Trícia diz que cuidar dos bichos é tarefa dos donos. A proteção aos animais não é competência exclusiva de prefeitura ou de alguém que está constituído como uma ONG, como um protetor de animais. Qualquer cidadão é um protetor de animais em potencial. Então tem muita gente e geralmente são pessoas que estão às vezes em vulnerabilidade social, não tem o suficiente para si, mas são aquelas que mais se desdobram para ajudar os animais, que estão em situação de rua, às vezes não são animais, tem gente que nem tem seus próprios animais, mas ajudam a cuidar desses animais na rua. Essas imagens são da campanha de doações realizada pela Comissão de Direitos dos Animais da UAB em Teoflotônico. Segundo a Trícia, é a mais recente parceria na cidade firmada com o Executivo. A gente pode contar também para essa campanha permanente de doação, a gente conta também com o apoio da Comissão de Direitos dos Animais da UAB, da 28ª Subsessão aqui, então você entende a seriedade do trabalho, você tem onde buscar mais informações e se assegurar dessa transparência, dessa segurança que esse processo vai dar. De que eu estou fazendo hoje uma doação, estou doando um bem, um produto, um insumo, e que vai chegar realmente para quem precisa, através dessas políticas públicas e desse apoio da comunidade também. O objetivo da Secretaria Municipal de Meio Ambiente em Teoflotone é praticar os modernos conceitos da saúde única, com ações focadas na proteção à saúde do homem, do animal e também proteção ao meio ambiente. O equilíbrio entre as três pontas reflete melhor a qualidade de vida a todos. O Secretário Municipal de Meio Ambiente diz que as ações integradas são políticas públicas permanentes. A meta é prevenir doenças entre donos e os bichos de estimação. É uma política pública que vem trazendo benefícios, principalmente para os donos de animais, cães e gatos, e a gente tem tido esse olhar, essa sensibilidade, porque hoje a gente tem a família muita espécie, além do casal, tem o animal de estimação, tem o seu filho, e todos devem ter esse equilíbrio, o tratamento deve ser igualitário. A gente sabe que tem muitos animais ainda em situação de rua, temos feito esse controle populacional, a gente tem garantido esse bem-estar por meio de doações que a comunidade tem feito, de ração, muitas vezes a pós-cirurgia de castração, muitas empresas, pets, que têm esse trabalho também realizado, e ONGs têm feito doações para estar amenizando o sofrimento desses animais. Belíssima iniciativa, parabéns a todos envolvidos aí, especial agradecimento à turma da 28ª Subsessão da UAB, lá está meu amigo Rodrigo Barros, que é da direção lá da UAB, tamo junto!